A CIDADE NO BRASIL Celebrar e reinventar as nossas tradições. Sempre à procura de novos olhares. E novas ligações com o nosso território. O concurso Minho Storytelling integra três categorias. Conto. Vídeo. E Mídia Arte Realidade Virtual. Em cada categoria há três prémios. Estamos à espera de ver o teu olhar. E Mídia Arte Realidade Virtual. E Mídia Arte Realidade Virtual. O concurso Minho Storytelling.